Cafézinho. Bom demais. Mesma roupa porque eu tô aproveitando aí um tempinho que eu tô tendo livre pra poder já fazer um bem bolado aqui de vários episódios. Então hoje nós vamos falar sobre... Nós vamos falar do Lubuntu 2004. Simbora pro episódio. E aí, belezinha? Vamos falar um pouquinho sobre a versão 2004 do Lubuntu porque confesso que essa é uma das versões que eu realmente fiquei curioso em visitar porque talvez seja a primeira versão com LX-QT realmente estável, funcional, pronta pra uso. Porque até então, pelo menos nas minhas experiências com o Lubuntu, isso ainda não tinha chegado lá. Isso que eu digo é a interface gráfica. Eu acho que o LX-QT ainda precisava de alguns aprimoramentos aqui nessa implementação. Então vamos dar uma olhadinha em como ficou isso agora na 2004. Eu já adianto que de cara, a impressão que o sistema passa quando ele carrega é muito bonita. É muito legal, muito atraente, muito chamativa. Apesar de ser uma distro muito focada em computadores de baixo desempenho, é bacana porque ela dá um ar moderno pra esse tipo de hardware que geralmente roda coisa que você tem a impressão de ser aquela velharia, sabe, com decoração de janela bem antiguinha e tal. Então eu acho que essa 2004 promete dar um up nessas máquinas um pouco mais restritas em termos de potência de hardware. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela o que está acontecendo nessa versão do Lubuntu. Eu estou utilizando essa camerazinha aqui, bem parquinha do notebook mesmo, mas é mais por conta de teste. Eu comecei a usar o Vocal Screen dos últimos episódios pra testar a versão Snap que foi compilada pelo Alan Pope e eu queria testar esse recurso, utilizando ativamente aqui pra eu não precisar gerar um monte de arquivo porque esse vídeo que eu estou capturando agora, da introdução que vocês viram agora há pouco, ele vem num arquivão gigante e tal, e esse carinha aqui já está embedado aqui nesse próprio vídeo que eu estou gravando. E como a intenção não é vocês ficarem olhando pra minha cara feia, e sim pro que está acontecendo aqui, inclusive eu podia ter deixado um pouquinho menor isso daqui, enfim, na próxima eu deixo menor, eu nem me atentei a isso, mas como a intenção não é vocês ficarem olhando pra minha cara feia, aliás, acho que dá pra fazer isso. Ô rapaz, dá sim. Deixa eu colocar o frame aqui pra trazer aqui pro canchinho, pra não atrapalhar. Isso, agora sim. Então, como eu vinha falando, como a intenção não é vocês ficarem olhando pra minha cara feia, vamos ficar por enquanto com esses testes, com essa camerazinha aqui. Bom, só pra visualizar, eu estou rodando a versão 2004 do Lubuntu. É importante avisar que no dia de hoje, 2 de 6 de 2020, quando você entra no lubuntu.net, que a impressão que eu tinha é que era o site oficial até então do Lubuntu, eles pararam ali na 1910, ou 1904, alguma coisa assim. Eu vou entrar aqui pra gente dar uma olhadinha. E o lubuntu.me é quem está trazendo as informações mais atuais, que é onde eu estou, lubuntu.me. Mas, se você digitar lubuntu, a primeira coisa que vai ser devolvida pra você vai ser o lubuntu.net, que até então, pra mim, era o site oficial. Mas, aparentemente, isso mudou e eu realmente nem me atentei e não fiquei sabendo. Parece que agora é o lubuntu.me, que é o carinha responsável por trazer as informações sobre o lubuntu. Opa, é isso mesmo. Então, o lubuntu.net está descartado, a gente está no lubuntu.me. Eu gostaria só de fazer alguns comentários sobre essa versão, que é a 18ª versão lançada do lubuntu e a 4ª já com o LXQT. Então, a gente pode esperar aqui nessa versão o nível de maturidade realmente um pouquinho melhor. Ela vai ser suportada até abril de 2023. E a gente tem aqui o LXQT na versão 0,14.1. Dá pra perceber que ainda é um software que está em estágio de constante desenvolvimento. Isso daqui não dá pra dizer de forma bem certeira que está 100% pronto pra uso, mas a gente já pode, com certeza, afirmar que pra um usuário que não se importa com um bugzinho aqui e outro ali, ele tá show de bola pra substituir a versão antiga do lubuntu, que usava o LXDE. Nós temos aqui o QT 5.12.8 na versão LTS e aqui softwares que foram instalados por padrão, versões de software por padrão. Eles deixam aqui alguns bugs conhecidos, já eu não vou ficar passando por isso aqui, mas se você entrar aqui no focal release, que são os release notes dos caras, você consegue visualizar alguma dessas informações. A distribuição continua extremamente leve, logo que eu carreguei ela, a gente teve ali um consumo de memória, que a galera gosta de saber isso daí também, algo na casa de 300 e pouco a 400 MB de memória RAM. Claro que isso não é um fator decisório pra dizer se a distro é leve ou não, mas como foco são computadores com hardware bastante limitado, isso é importante ressaltar, porque se a distro já carrega tentando utilizar muita memória pra ter performance em hardware datado, que talvez tenha aí um giga de RAM no máximo, isso pode ser um problema, mas aqui dá pra ver que ele opera com muita folga no seu startup. E cara, o sistema tá muito responsivo, qualquer coisa que você abra é instantâneo. Tudo bem que essa máquina aqui, pra esse sistema, ela pode ser considerada muito moderna, muito avançada, mas cara, eu tô realmente impressionado. O sistema já vem com bastante software pra resolver o dia a dia, nada assim fora do comum que já vinha pré-instalado no Lubuntu. Você tem um pacote Office, o LibreOffice, e eu me recordo no passado que eles não entregavam isso, eles entregavam um editor de texto, um editor de planilha, mas não do LibreOffice. Agora eles estão entregando o LibreOffice por padrão. Até porque eu acho que os computadores, todos que provavelmente vão rodar essa disso, devem conseguir rodar o LibreOffice se não conseguirem. Eu acho que a gente já tá falando de coisa muito, mas muito antiga, e talvez nem o Lubuntu consiga funcionar mais nessa máquina, na versão 20.04. Enfim, a impressão, como eu falei, que eu tive logo que eu carreguei o sistema, foi muito positiva, putz, os caras acertaram em cheio nesse wallpaper. Ele tá com uma combinação de cor muito legal, muito suave, traz um ar de modernidade bem bacana, a versão aqui do lado, a barrinha preta aqui dá um contraste bacana, o menu simples, mas ok. O que mais que eu poderia dizer dessa distro? Não dá pra ficar falando muita coisa a não ser comentar que eu sinto que ela tá realmente mais polida, e ela tá mais prontinha pra uso. Nesse pouco tempo que eu fiquei utilizando ela aqui, eu não presenciei nenhum crash, eu vou fechar aqui as abinhas. Tudo continua muito responsivo, realmente muito responsivo. Vou abrir algumas coisas aqui, eu já abri o LibreOffice, mas eu vou abrir mais outras coisinhas aqui, vou abrir o 8top, só pra gente dar uma olhadinha em como que a gente tá aqui de recursos. Ele já jogou bastante cache aqui por ter aberto vários aplicativos na memória, mas a gente tem aqui um consumo muito, mas muito baixinho de memória, realmente muito baixinho. lembrando que capturador de imagem como esse, o Vocal Screen, Simple Screen Recorder e outros, eles consomem bastante recurso de máquina, então se eu não tivesse com ele aberto, tudo isso daqui ia tá bem suave no sistema, quase zerado, esse tipo de consumo aqui tem relação direta com o capturador de imagem. vamos abrir alguma coisa aqui, o que que é esse joguinho? vamos sair abrindo coisa aqui, vamos deixar as coisas abertas aqui, pra gente ver, pra gente sentir como que o sistema tá respondendo em termos de estabilidade. vamos lá, vamos brincar aqui, o que que é esse screen grab? vamos pegar esse screen grab aqui, oh que bacaninha. vamos fazer uma zona generalizada aqui no sistema. eu tenho que só tomar cuidado que eu tô rodando isso aqui num pendrive, então pra dar um crash aqui no meu pendrive e eu perder esse vídeo é dois palitos. K3B, putz, eu nem sei mais o que que é esse negócio de computador com o drive, se bem que os meus tem isso aqui, provavelmente não tão nem funcionando mais. vamos dar uma olhada, o LXQT Settings, ele tem um centro de configuração, aparência, é, não foge muito daquilo que a gente já viu lá no passado, lá atrás, em outras experiências aí com o LXQT, a única diferença é que ele tá mais polido, tá mais bonito, tá responsivo, não apresentou nenhum crash até agora, tô com bastante coisa aqui aberta no sistema, vocês estão vendo aí, acompanhando comigo, inclusive eu tô capturando a tela e tudo continua bem bacaninha. vamos dar uma olhada aqui nas aparências, ele tá utilizando o QT Breeze, muito bacana, cara, essa tecnologia do QT pra esse carinha aqui, parece que realmente veio, veio como uma luva, eu, sinceramente, em termos de visuais, eu adotaria uma postura um pouquinho diferente, alguns controles aqui eu não acho muito bacana no Lubuntu, mas isso desde lá atrás, tá, não é uma coisa nova, e como eles mudaram a, toda a base gráfica do sistema, eu teria já aproveitado e dado uma pincelada mais bacana nesses controles, mas, isso é uma questão pessoal, né, é um gosto muito pessoal. Meu, eu acho que nem compensa ficar parado aqui muito tempo, é, pra falar, eu acho que deu pra vocês visualizarem, vou fechar todos os aplicativos aqui, porque as coisas continuam, vocês estão vendo, muito responsivas, deixa eu dar um alt tab aqui, ó, tá tudo funcionando muito bem, muito bem mesmo, vamos capturar uma tela, você consegue jogar pra área de transferência, olha que legal, você tem um sistema de notificações aqui, também no sistema, eu acho isso bacana, bom, vamos aproveitar que eu já peguei uma imagem aqui agora, e vamos, vamos jogar num, num draw pra ver se funciona, né, ó, que bacana, eita, nós, hein, isso devia estar presente em todo o sistema, bom, é isso, eu acho que o Lubuntu pode ser uma excelente opção pra você que tem um hardware extremamente datado, e que é um sistema que tem aí uma interface mais moderna, e esteja respondendo bem a esse hardware, vale a pena testar, não adianta você me perguntar aqui, ah, vai funcionar meu computador, bicho, baixa a 20.04 e testa, tá, põe num pendrive, faz o que eu tô fazendo aqui, testa, veja se o seu hardware tá funcionando bacaninha, se tiver, instale boa, se não tiver, aí você parte pra outra, e boa também, porque, pra coisa muito antiga, você ficar perdendo muito tempo com uma distro que não funcionou, é besteira, tá bom? Deixa aquele joinha maroto, se inscreve no canal, o meu tuxinho, e vai conhecer também o projeto Vartroi Music, rock'n'roll na veia, music.vartroi.com, ou youtube.com.vartroi, tem muita sonzeira lá pra você curtir, beleza? É nóis, um abraço, fui! Fui! Fui!